Fala galerinha do Tubi, beleza? Pessoal, dando sequência aqui no motor do Sentra, tá? Vamos colocar o retentor. Já feri a molinha aqui do retentor, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha lá, a emendinha aqui, ó. Tá vendo? Você vai tirar a molinha e você vai dar uma calibradinha pra certificar que ela tá bem fechadinha. Aí é onde fica a emenda, coloca ela sempre na parte mais alta do motor, que é onde coleta menos óleo. A parte mais baixa é onde que segura mais óleo, certo? Não que isso seja provavelmente, né? Mas porém, a emendinha, querendo ou não, ela vai ficar uma emborgadinha nela. Aí, lógico, nunca vaza, mas aí a gente sempre coloca ela na parte de cima pra cima do motor. Aqui o motor tá de ponto cabeça, a gente vai colocar ela pra baixo, tá? Aí aqui, ó, nessa parte aqui que tem a meia-lua só, a gente passa cola, porque a outra meia-lua vai entrar aqui, certo? Aí, provavelmente, a meia-lua, por ser fechada, toda a meia-lua a gente passa cola no retentor. Quando não tem, quando é uma bola só, aí você pode bater o retentor que vai entrar e não vai ter vazamento, tá? Como ela é uma meia-lua e tem canto vivo aqui, aí provavelmente, esse cantinho aqui, às vezes, vai dar uma aminadinha de óleo e vai sair. Aí vai vazar por fora do retentor e não pela parte interna. Vai vazar por aqui, ó, onde fica a emenda. Imagina o meu dedo, aí aquela fissurinha ali que não pegou certinho. Lógico, tem motor que pega certinho e não dá vazamento. Mas pra não ter risco de vazamento, a gente vai passar desse jeito, tá? E aqui, ó, no kit da Sabó, ó, não veio não veio os anelzinhos compatíveis, ó, tá? Não veio o anelzinho compatível com o fluxo da bomba, ó. Um é pequeno, ó, tá vendo? Vou mostrar bem de pertinho aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ó. Deixa eu tentar liberar aqui. Opa! Aí, ó, ó, esse ficou alojamento folgado e esse daqui, ó, ó, não encaixa, ó, fica grande, ó. Aí como que você vai certificar que o anel ficou aqui dentro certinho, ó lá, ó, ó, ele fica grande aqui no alojamento, ó, sobrando, tá? Aí a gente foi lá, comprou um anelzinho da medida correta. Ó o outro que veio aqui, ó, grande também, tá vendo? A gente foi lá, pegou um anelzinho certinho, olha só, dormiu, tá? Esse daqui, ó, é o furo pequeno lá que os caras falaram que o prolonga em top lá no canal, ó. Ó o dedinho, tá vendo? Ó o furo do óleo aqui, ó, que pequenininho que é. Ah, motores modernos em top, porque o furo de lubrificação é pequeno. Ah, mas é só essa ponta, certo? E esse outro canal que sai lá daquele lado lá, olha lá, ó, não vai dar pra ver lá, mas esse furo é da lubrificação também. Olha ali os furinhos, ali, ó, mesmo tamanho, tá? Olha lá, e no pulmancal, e no aqui, ó, pro tensionador. Mesmo canal, mesmo furo, olha lá os comandos quando tem lá em cima, olha lá, ó, mesmo furo da lubrificação, mesmo buraco, tá? Mesmo diâmetro, certo? Aí, nem tudo que os caras falam, os caras têm prova, a gente tem prova na prática, a gente sabe que o produto funciona, tá? Aí vamos lá, ó, vamos colocar o sobrecarte, aí vamos colocar o retentor primeiro, né? Ó, o retentor tá ali, vamos colocar aí, ó, vamos só achar aqui, tá aqui, ó, a emenda, tá? Ainda vai colocar ela pra baixo, certo? Agora a gente vai passar uma colinha aqui na meia lua, ó, lembrando que não pode ter nenhum resíduo de óleo, já vi um olhinho aqui, ó, eu acho que eu peguei aqui, sem querer, vou passar um paninho aqui, peraí, se tiver algum resíduo de óleo, o silicone fica neutralizado, tá? Aí o sistema vai vazar, porque vira uma película de óleo, e o silicone não consegue segurar no alojamento aí, ó, então vamos lá, passei, agora vou passar a cola, deixa eu só certificar, aonde está, aqui, ó, tá? Essa parte, onde está escrito sabó aqui, eu vou deixar lá pra baixo, porque a emendinha está bem aqui, ó, aí vamos lá agora, ó, vou ver a meia lua, vou passar aqui, só uma película, tá? Só pra certificar que ficou bem instaladinho aí, e não vou ter vazamento pela lateral. Vou passar um pouquinho a mais pra cima aqui, passando, aí, certo? Porque o que tiver de excesso aqui, ele vai grudar pra cá, e vai sair pra cá, tá? Aí vem lá, ó, instalar ele, ó, coloco todo pra baixo, e puxo o retentor pra cima, ó, ó lá, puxei pra cima, agora venho com a mão aqui, ó, ó, fazendo ele entrar, ó lá, já entrou, já entrou, tá? Esse motor, dá pra ver o retentor, se ele ficou torcido, esmagado, tá? aqui entrou, ó, puxando pra cima, ó lá, opa, sobrou, encaixou, ó, aí, encaixou certinho, agora vou apertar ele até o final, ó, ó lá, tá? Ele tem o finalzinho ali, vou mostrar pra vocês, ó, ó lá o cantinho ali, que é a, é a parada dele ali, tá vendo? E olha aqui desse lado aqui, aí dá pra você ver que o, retentor ficou perfeito, tá vendo? Ó lá, a colinha aqui, aqui não chegou a sair, mas eu vou dar uma rodada nele, vamos ver se eu consigo, será que vai dar? Acho que não vai dar, Não deu, só que a cola, a cola chegou bem aqui, morreu bem aqui, mas ficou um cantinho vivo, mas quer ver? vou tirar de novo, porque se ficou dúvida aqui, daí você tem que tirar de novo, ó, vou tirar de novo um pouquinho, ó, tá? Ó lá, tá perfeito, não dobrou nada, vou passar um pouquinho mais de cola aqui, ó, pra chegar até o volume, passando por ela ali, ó, o excesso que ficar, vai sair, tá? Ó lá, sabó pra baixo, vem lá de baixo primeiro, já engato lá, e vem aqui copando com a mão aqui, com o dedo, ó, esse bebo aqui não tem canto vivo, aí ele, por isso que ele entra fácil, ó, ó lá, encaixou, aperta, ó, tá? Certificou que a cola já passou dele pra cá, ó, pra cima, tá? Agora a gente vai colocar aí a gaiola rapidão, porque o silicone não pode secar, tá? Porque o, aquela colinha 3M, você deixa secar pra colar, o silicone se ele, secar aqui, ele vira uma, uma pequena, uma espessura maior, tá certo? Aí vamos lá, lembrando que não pode esquecer desse anelzinho aqui, tá? Que aqui é onde vai a bomba aqui, e a bomba vai acoplar aqui, se ficar vazando aqui, ó, ela vai mandar óleo pro lado aqui, ó, perdendo pressão de óleo, tá certo? Aí, aqui já tá troqueado o mancal, biela, ficou tudo legalzinho, ficou perfeito, né? Como o fabricante manda, aí agora vamos colocar o nosso, a nossa gaiola aí. ó, ó, sempre falo pra vocês, ó, aqui já tá limpo, sem impureza, certo? Só que você vai pegar uma lixinha dessa aqui, ó, vai cortar um pedacinho, ó, pode ser grossa, pode ser fina, não tem problema, tá? só pra quê? Só pra arranhar o local, ixi, cortei tudo errado, só pra arranhar o local e o local ficar livre do contato de alguma coisa aí, impureza, tá? ó, ó, vem aqui, ó, 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 Certo? Já lixei, deixei no esqueminha já pra ficar legal, vem com o paninho aqui, ó, bem limpinho, sem óleo na mão, só pra tirar a sujeirinha, aí, agora a gente vai pegar e vai passar a cola, não aqui, porque se eu for passar cola aqui, eu vou passar em tudo, depois a gaiola vai ficar aqui, vai ficar tudo feio, vou passar lá na gaiola, tá? Peraí, deixa eu achar um lugar aqui pra ficar a gaiola, ó, a gaiola novinha, bomba de óleo, compensador de massa, tudo novinho, sem folga no eixo da bomba, tá? Tudo legalzinho, agora a gente vem com a cola, passando, sobre, ou sobre cárter, né? Eu falei gaiola sobre cárter, ó, 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 nessa quina aqui do retentor, você passa um pouquinho mais, que é o beiral da quina do retentor, ó, ó, tá? aqui também, o beiral do retentor, ó, ó, aí fecha, nos parafusos tem que passar em volta, porque se eliminar aqui pelo parafuso, ele sai lá pra fora, pelo canal do parafuso, aí a gente vem fazendo a voltinha aqui, ó, 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 agora aqui é o canal da bomba de óleo, onde vai o anelzinho óleo, ó, você vai passar bem pouquinho, mais pra fora do que pra dentro, ó, tá? E no parafuso também, certo? Aí se você quiser acertar com o dedo só uma fissura, porque toda essa cola, ela vai ter que sair pra fora, vai ficar, vai ficar alumínio bloco com o alumínio da gaiola, tá? Se você quiser fazer assim, não tem problema, você vai tirar o excesso, ó, tá? Chique! Ah, então vamos já comprar ela agora, e dar um aperto nela aí, lá naquele canto, a gente não passou, porque é fora do motor aquela parte, tá? Por isso que eu falei pra vocês, depois vocês vão ver onde ela vai encaixar. Aí deixa eu só ver onde vai, mostrar aqui agora, ó, aí, ó, deixa eu só, deixa eu só passar uma colinha aqui, que eu passei o dedo, que é o canto, aí, tá? Usando uma cola boa, você não vai ter problema de vazamento. Esse motor, esse motor, ele tem guia, tá? Aí você vai, basta você colocar em cima do guia certinho, ó, ó, ele tem o guia aqui, ó, aí não tem como colocar errado, tá? Ó, aí vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Dez parafuso, chave dez. Ó, vamos encostar eles, aí certifica já o retentor aqui, certinho, vamos encostar eles aí, deixa eu pegar uma catraquinha lá, peraí, ó, agora eu vou encostar eles, ó, encostou, 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 aí, ó, esses aqui vai afrouxando, porque você vai apertando, ó, encostou, 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 certo? Na medida que você vai encostando, ela vai apertando, ó, a cola saindo para fora aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo, opa, ó lá, tá? Depois com o estiletinho, outro dia você vem aqui, puxa essa camadinha para não ficar feia, tá? Ó lá, se eu tivesse passado aqui, ó, eu lixei aqui, tá vendo, já tinha passado cola aqui, no caso não precisa, porque a gente passou na gaiola, tá vendo? Ó lá, com a linha lá, ó, ó lá, ó o tantinho que saiu para fora, mas não mexa, no outro dia você arranca, ó lá, ó, tá vendo? Agora o retentor, ó o retentor lá dentro lá, o estiladinho lá, ó lá, tá vendo? Agora a cola que saiu dele aqui, ó, que eu passei bastante nessa ponta, né, ó, ó lá, passei bastante na ponta, tá? Para não ter o risco de ter um vazamento aí, tá? Aí só certifica que você empurrou ele até o final aqui, ó, que ele tem, ele tem o final dele, ó, ó, aí, vou apertar bem embaixo, que embaixo eu sei que está o final dele aqui, aí, tá? Olha ele voltando para trás aqui, ó, é isso que é uma porcaria quando acontece isso, ó lá, agora eu vou empurrar ele de volta ali, por aqui, ó, eu vou tentar pegar um pouquinho nele lá para me empurrar de volta, peraí, ó lá, ele saindo para fora ali, ó, isso que dá B.O., quando você vai montar, fica assim, você não percebe, tem que alinhar ele certinho, tá? Ó, pessoal, trouxe ele de volta, aí apertei aqui, porque aqui não tem base, para ele afundar, certo? se você apertar aqui, ele afunda para dentro, como eu apertei um pouquinho, aí ele já trouxe para cá, tá? No caso, pode ser até uma falha minha, aí no caso, eu voltei ele de volta lá, apertei até o final, aí ele voltou para cá, ó, e agora, ó, tá vendo? Certinho, ó, a volta inteira, tá? Aí desce de um dia para o outro secando, lógico, tem que dar os apertos agora, né, no, no, no sobrecarte, para ele ficar certinho, mas, por aqui, ó, você já vê que ele ficou alinhadinho, pela fissurinha lá, tá vendo? ó, ó, todo por igual, ó, na mesma fissura, tá vendo? Olha lá, se ele ficasse aberto aqui, ó, aqui, se ele ficasse abertão aqui, e fechado aqui, ó, aí ele estava forçado de lado, tá? Aí no caso, ele ficou praticamente perfeitinho aí, ó, aí agora, vamos torquear no torque aí, ó, pessoal, agora a gente vai fazer o torque dele, tá? 25 N, 25, 2.5 kg, 7, 6, 5, 1, aqui, pessoal, como ela é uma placa só, aí a gente vai apertar em X, tá? É, pode ser em X, e pode ser, na sequência, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, e o finalzinho que sobrar, tá? Ó, vamos lá então, ó, vou dar um apertinho, 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 Aí vamos aqui, ó. Vou dar um apertinho aqui. Ó, afrouxou, ó. Tá vendo? Vou apertar. Vou apertar. Vou apertar, ó. Já segurou. Já ficou legal. Agora nós vamos botar um pouquinho aqui pra ver, ó. Ó. Apertei. 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 Ó. Esse tá bem solto, ó. Então tá chegando ali, ó. Ó. Ó, esse já deu. Vamos ver aqui. Ó. Viu? Esse aqui é a parte do retentor. Esse é o que vai... Tem que ser bem apertadinho pra ele segurar bem, tá? Ó, eu. 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 Sempre aperta um pouco e depois deixa ele. Que daí, às vezes, ele chega nele e vai dar. Ó. Não deu. Ó, deu. 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 Deixa. Deu. 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 Tá? Então tem dois aqui que ainda não deu. Aí eu espero uns três minutinhos. Aí nós já aperto de novo pra ver. Daí eu já mostro pra vocês que vai dar agora chegar no 2.5. Ele é um parafuso que era pra ser uma chave 13, mas a cabecinha dele é 10. No caso ele é 8 milímetros. Aí 2.5 quilos é pra chegar normal, tá? Se ele não chegar, aí você tem que substituir ele. Ó, pessoal. Agora mostrando aqui pra vocês, ó. Deu três minutinhos de tempo. Agora eu vou tentar mostrar pra vocês como todos agora tem os dois quilos e meio, ó. Ó. Vamos começar por esse aqui, ó. Ó. Tem. 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 tem, tá, então todos eles tem dois quilo e meio aí, retentor ali ficou legal, tá show de bola, ficou estagnado do mesmo jeitinho, não dançou mais tá, porque dá uma raiva quando começa a dançar dançar, aí você tem que tirar de novo aí colocar, como já fez a borda aí ele manda torquear com o retentor no lugar tá certo, no manual manda instalar com o retentor aí a gente já fez o mesmo procedimento aí, tá, se vocês quiserem instalar antes e depois colocar aí a borrachinha vocês vão conseguir ver ele e meia lua você consegue ver certinho que tá já acoplado certinho tá certo, aí ó praticamente o motor já tá instalado a cola, tá vendo, ó parece que eu passei bastante, ó, mas olha lá olha o tanto que sai pra fora razoavelmente normal tá, lá dentro, lá não dá pra ver, ó né, essa parte aqui não faz parte de dentro do motor ó belezinha porque aqui, ó, se vazar se vazar essa parte aqui, ó aí você é obrigado a arrancar toda essa parte de novo do motor limpar, colar e arrancar o motor fora do lugar beleza? aí tem que deixar cicatrizando mesmo pra ficar bom, tá? dois quilos e meio aí esse parafusinho aqui, ó a cabecinha dele é dez aí tem parafuso allen se você quiser trocar por cabeça assim, ó tá? se você não achar, esse parafuso chega no dois quilos e meio normal também aí ele vira um allen, tá? beleza? senão ele vai ser cabeça treze aí a treze o que que acontece, ó vamos ver eu não sei aqui ó, o treze até entra com a chave às vezes o buraco aqui é fino aí a chave treze não entra mas eu acho que vai entrar normal sim, tá? é o único que é mais chave ó, aqui, ó tá vendo, ó esse buraco é mais fundo aqui, ó que você não consegue aí se ele for cabeçudo ali aí a chave fica engripada ali aí o allen consegue entrar ali e torquear certinho beleza? forte abraço deixa aquele like lá Rádio Lume chegando no mercado aí fazendo sucesso tá? escaneio o QR Code aqui, ó vem com outro celular, ó dá pausa escaneio esse QR Code aí e aí você vai ver o produto aí o pessoal falando do produto como achar o vazamento, tá? coloca 100ml no reservatório vem com a luz negra tá? aí você consegue achar seu produto fácil, fácil ele deixa uma manchinha aqui, ó já tá até ó acho um pouquinho aqui, ó ó lá olha só que legal ó quer ver? deixa eu apagar a luz aqui, ó vamos ver se vai dar vou apagar a luz aí, pessoal rapidão ó acho que tá mais ah, eu tô com o flash ligado aqui peraí deixa eu tentar apagar o flash com o meu dedo ó olha lá olha que sensacional o produto, ó ó ó lá tá vendo? olha só aí você vem lá tentando achar o defeito se você achar essa manchinha aqui no seu carro, ó tá certo? olha lá onde eu tô clareando lá, ó ó tá vendo? só um pouquinho caiu lá, hein ó olha só que legal aí já você já acha o defeito do seu carro aí ó ó chegou a energia aí beleza? e JNC distribuidora, pessoal que a gente fez uma parceria aí pessoalzinho top vai ter o Tecno Alto 2023 setembro, outubro mais ou menos não tá a data lá especificada, tá? arroba JNC distribuidora tá no Instagram segue o pessoalzinho lá o pessoalzinho é firmeza todo dia um videozinho lá do pessoalzinho lá dos próprios vendedores lá a união dos caras lá é forte tá? JNC distribuidora de peças automotiva tá? tem uma loja aqui em Sorocaba e uma em Bauru o telefone tá aí pra contato, tá? e o site também pode comprar super recomendo que vai ser atendido na hora aí beleza? forte abraço deixa aquele like lá é nóis o Sesc com Deus tá?